Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um teste do Pontezin Atom EC, aguardando pra pegar satélite. Esse drone já pegou 7, de 0 pulou pra 7. É muito rápido, olhando as configurações, né, se tem algum. Já tem 8, já tem 9. É muito rápido, gente, eu estou ao lado de um prédio, prédio residencial. Isso, já peguei, eu pego 9. Eu faço o voo, né, automático, né, levanto o voo automaticamente. Local cheio de fio, cheio de interferência, tá, gente? Esse aqui eu estou ao lado de um conjunto habitacional, não é o que eles estão acostumados a ver, não, é outro, ok? E eu vou tocando em frente, eu vou agora no centrão da cidade, gente. Vamos ver o que que acontece. Local cheio de interferência, né, principalmente a frequência. A frequência desse drone, ela é 2.4, tá, gente? Então, 2.4, às vezes, sofre mais interferência, né, do que o 5.8. Depende da cidade, isso aí varia. Tem cidade que tem mais 5.8, tem cidade que tem mais 2.4, né? E esses drones de baixíssimo custo, esses são os mais afetados, ok? Porque não tem dupla banda, igual o DJI, que troca de banda automaticamente em pleno voo, né? Onde pega interferência, muda para dentro da própria banda ou de frequência diferente, né? De 5.8 para 2.4, né? Estou indo em direção ao centro, já está com 800 filmando, tá? Em 1080p, comecei a filmar em 1080p, tá? 30 fps e vamos tocando em frente. Esses drones de baixo custo, é necessário você subir um pouco mais, tá, gente? Isso aí não tem como. Vamos tocando em frente. Vamos tocando em frente, já aproximando os... 1 quilômetro, já chegamos facilmente, os drones chegam facilmente a 1 quilômetro. Vocês podem ver que eu estou a 60 metros e eu não estou tão, tão... É porque esse lado da cidade é o lado alto da cidade, né? Então tem que subir bastante. Estou mexendo aqui no gimbal, no drone, né? Sacudindo de um lado para o outro para ver como é que se comporta o horizonte, né? O gimbal, o gimbal dele, depois dessas novas atualizações, ficou muito bom, gente. Ficou muito bom mesmo. Ele consegue atualizar, ele consegue nivelar o gimbal mais rápido. Então, ficou muito, muito bom mesmo. Aí, ele está perdendo o sinal, aí perdeu o sinal, voltou, perdeu rápido, voltou. É o local que eu estou também não é muito bom, é o local que eu estou... A pessoa onde eu decolei ele não é muito bom, o lado de um prédio, né? Prédio cheio de interferência, cheio de Wi-Fi, né? Então, atrapalha o sinal do meu controle para o drone, né? Então, esse local que eu fiz esse voo não é bom, não é legal. Começou a dar uns lag, dar umas falhazinhas. Eu viro ele para o outro lado da cidade e continuo no centro da cidade, tá, gente? Quem conhece a Nápoles sabe aonde eu estou. Vamos tocando em frente. Vamos tocando em frente, dois mil e trezentos, dois mil e quatrocentos metros, nós já conseguimos. Ele é valente, rapaz, ele é valente. Vamos tocando em frente. As falhazinhas, uns lag, né? Estou a noventa metros, subi mais um pouquinho, porque aqui tem algumas torres, algumas... Se é a Praça Bom Jesus do lado esquerdo, a Praça Bom Jesus é o centrão da cidade, né? Para quem conhece a Nápoles sabe do que eu estou falando, né? Vamos tocando em frente. Dois mil e setecentos metros, já estamos quase lá. Dois mil e setecentos metros. Setenta e cinco, setenta e quatro por cento da bateria. Está com leve vento lateral, tá, gente? Um leve vento lateral, mas ele está conseguindo suportar e continua com o horizonte nivelado, né? Começou a perder sinal fraco. É bom que esse drone avisa. Então a pessoa pode... Você vê, mas não vou subir mais. Eu estou muito bem apontado para o drone agora. Vou continuar nessa... Subi mais cinco metros. Vamos ver o que acontece. Três quilômetros, já chegamos. Esse drone, gente, ele vai ficar... Ó, deu retorno, bateria baixa, né? Eu cancelo e continuo em frente. Esse drone eu vou continuar com ele fazendo teste por muito tempo, gente, né? Por muito tempo. Lembrando que aqui não é drone de vendedor, tá? É drone de consumidor. Vamos tocando em frente, né? Três e quatrocentos. Então quando eles enjoarem de testar esse drone, se é que vão testar, né? Aí eu vou continuar sempre testando. Vamos chegando aos... Três mil e quinhentos metros. Porque esses drones vão sendo constante atualização, né? Vamos chegando em frente. Estamos em cima do que espera praticamente todos nós, né? Para o futuro, né? A não ser que o sujeito seja cremado, né? Estamos em cima do cemitério. Vocês já me viram nessa mesma rota aí anteriormente com o Mini 2. Vocês podem ver do lado direito, né? Uma torre, né? Torre de celular. Eu estou a noventa e cinco metros, mas eu não estou tão alto assim acima dela não, ok, gente? Vamos tocando em frente. Chegamos a praticamente aos quatro quilômetros. Limita, tá, gente? Limita a distância. No centrão da cidade, quatro quilômetros. Vamos ver se eu faço no vídeo anterior, se eu consigo virar ele manualmente, sem perder o sinal. É em cima do cemitério ainda, hein, gente? As forças sobrenaturais estão atuando. Aí eu aciono o retorno automático, né? Corrigiu o local. Vocês podem ver que o horizonte está meio torto, mas à medida que ele vai avançando, ele vai corrigindo o horizonte, tá, gente? É uma nova característica do novo firmware que foi instalado essa semana. Que, por sinal, melhorou muito a performance desse drone, hein? Eu pego um inscrito e me procurou, né? Qual drone comprar? Isso é muito difícil, né? É... Como consumidor... A gente compra o que tiver mais no alcance, no bolso da gente. Isso aí é fato. Né? E... Então, vai depender do uso, né? Se vai ser pra treinar, recreativo, né? Como é que vai ser, né? Depende. A gente... A gente, né... Tem que saber pra que vai ser usado. Eu tô utilizando ele pra filmar e tirar foto. E tá muito bem. Sabendo utilizar ele, sabendo... Pegando as manhas dele, vai embora. Você consegue fazer ótimas imagens, ótimos vídeos, né? Conseguiu nivelar o horizonte. O horizonte já tá nivelado. Passando por cima do colégio, colégio estadual José Ludo. O Vico de Almeida. Por sinal, o colégio que eu estudei. No segundo grau, né? Está aí. Com seus dois ginásios. Sua sala de ciência. E seu prédio anexo. Muito bom. Essa avenida aí que eu estou acompanhando, ela é a Rua Amazonas. Eita! Eita nós que nós já desceu e subiu essa rua aí várias vezes. Rua Amazonas. Vamos tocando em frente. Mexer abaixo, abaixer pra 42 metros, né? Já está na altitude boa. Vamos tocando em frente. 42 metros, 2.500 metros. 53% da bateria. Um grande diferencial desse drone é isso. Que ele é feito pra novato, né? Feito pra pessoa aprender a pilotar. Ele é muito seguro no que se diz respeito a retorno pra bateria baixa. E por isso que eu tenho a distância limitada, tá? Pra o sujeito poder voltar com o seu drone em segurança. Que esse aprendizado da gente voltar no limite do drone. Vocês já viram aí meu drone chegar 5%, 8%. Isso aí é com o tempo, né? Que a gente vai aprendendo. Qualquer um erro de cálculo, o drone fica pelo meio do caminho, tá? Então, você tem que conhecer seu equipamento, né? Pra depois fazer voos mais... Mais... Um diz o outro, mais agressivos, né? Ele é feito nesse limite de distância pra você não acabar com a sua bateria. Até isso, esse pessoal da Pontezinho que pensou. Ah, mas é uma empresa nova? É uma empresa velha, é uma empresa antiga. Inclusive, eu deixei o link aí pra quem quiser ver. Nesse tem drone há muitos anos. Só que é o primeiro drone mini da linha deles. É o Parque da Juventude Onofkinã. Aqui da cidade de Anápolis, que vai fazer aniversário, tá, gente? Cidade de Anápolis vai fazer aniversário. Aniversário. Se o senhor não tiver enganado, quem souber e me corrija, me parece que é 115 anos. Dia 31 de julho. A Nápolis faz um mais aniversário. Contando hoje com 400 mil habitantes. Vamos tocando em frente. Vocês podem ver o horizonte, ó. O horizonte tá bem nivelado, bem tranquilo. Então, esse drone é um excelente custo-benefício, né? Pelo que ele entrega, pela qualidade da câmera dele, câmera Sony, né? É 12 megas, né? De foto. Já postei algumas fotos. 12 megas. O concorrente mais próximo dele é 8, né? Então, é isso. É comparar foto, comparar imagens, os vídeos, né? Se for escolher um pra comprar, né? É comparando. Comparando vídeos, imagens de um, de outro. 1080p, 30 frames, né? 1080p, 60 fps. Comparando os vídeos em 2.7k de um e do outro, né? Qual for comprar, né? Pra comparar, né? E é isso. E ver se vale a pena, né? O investimento, né? Nenhum mais caro, né? Lembrando, gente, que a taxação começa no dia 1º de agosto, hein? 1º de agosto vai ser implementado, o que já era lei, né? Que é 60%, mais 17% dos estados, né? Vamos tocando em frente. Isso aí tá começando a fazer uma obra, né? Obra de águas proviais, né? Vocês podem ver aí do lado esquerdo, né? Começou a fazer as manilhas, né? Estão sobrepostas aí. É, daqui a uns tempos, essa região aí, onde eu faço meus voos, vai estar praticamente cheia de casas, né? De prédios, né? Por isso que eu tava perdendo o sinal, gente. Eu estava... Eu estava ao lado desse prédio aí, ó. E o drone fica... Pra o lado que eu fiz o voo, né? Eu tive que... Eu ficava... Eu tive que descer pra esse lote vago. Com meio contra a mão. Olha, eu estou aí, né? Então... Fez um... Fez a perda de sinal. Fez a perda da visada, né? Na realidade, foi isso que aconteceu. Não foi nem perda de sinal do drone. Foi a perda de visada. Falou, minha gente. Obrigado a todos que assistiram o meu vídeo, tá? Quem gostar do conteúdo, se inscrevam no canal, tá? E mais um pequeno voo encerrando, né? Fazendo pouso. Esse drone é muito bom, muito... O controle de voo dele é muito bom, né? E... Preparando, hein, meu? Tchau! Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.